Na Companhia do Riso, Luizinho Campo. Isso, você já ouviu o primeiro bloco, não é isso? Agora você vai ouvir o segundo bloco com os personagens mais engraçados do rádio, os personagens da Companhia do Riso. Eu tô me divertindo pra caramba. Não importa se tem futebol no rádio, se não tem. Aqui você vai se divertir muito. Vamos ouvir, galera? Vamos lá, vamos lá que eu tô ansioso pra caramba. Na Companhia do Riso, Luizinho Campo. Para tudo, para tudo. Chegou a hora, chegou a hora de desmascarar quem pensa que a gente é otário. Sabe, a gente tem que dar um chega nessa gente que não acredita ser numa imprensa séria, investigativa, sem medo. É por isso que a Companhia do Riso contratou um repórter destemido. Ele é o homem coragem. Ele é tão corajoso que não tem nem medo, mas nem medo de entrar na fila de um hospital público. É tão audacioso que já teve a coragem de assinar cinco cheques sem fundo. Olha, no momento em que todo mundo quer transparência, vem aí o repórter que não é água de vaso sanitário. Mas vai bem fundo. Gostei da vinheta, Luizinho. O dia que o coral cantar afinado vai ficar melhor ainda. Bom, o que você tá fazendo agora aí, ô Vaselina Júnior? Ah, Luizinho, você sabe que eu não tenho medo de ninguém. Merda. Eu não tenho medo de nada. É verdade. Nem de viajar de barca na Baía de Guanabara. Claro, Vaselina Júnior. A sua coragem é avassaladora. Você é incrivelmente corajoso, audaz, perseverante, determinado. Tá precisando de quanto, Luizinho? O que é isso, Vaselina? Tá me estranhando? Não, olha pra mim, pô. Eu que tô te entendendo. Uma vez que você me elogiou foi naquela churrascaria, lembra? Ah, é, lembra. Tive que pagar a conta sozinho. Morri em quinhentinho. Não, não, aquilo não foi só uma coincidência. Por acaso, eu tava sem a minha carteira. Coincidência? Eu nunca vi sair um real do teu bolso. Olha pra mim, pô. Não, 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 mas isso não vem ao caso agora. Segue com a sua reportagem, por favor. Eu tô falando com Vaselina todo mundo afina. Até você afina, Luizinho. Apesar dessa sua barriga aí, que mais parece um barril de chope, eu vim aqui no 70º, 40º, 8º, 1º Batalhão. E aqui ao meu lado, o Coronel Paranhos Caveira. Mas, é, qual é o problema aí, ô Vaselina? Problema? Você não tem ideia do que eu descobrir. E comigo não tem urubu, meu louro, não. Eu vou em cima mesmo. Coronel Paranhos Caveira, não é porque o senhor é uma alma boa num deserto de tanto ódio, não é porque o senhor tem esse jeito tão humano de ser que eu vou aliviar, não. Não, mas o que que houve? Aqui quem pergunta sou eu, pô. Presta atenção. Eu tô sabendo de uma parada sua aí. E com toda sinceridade, eu vou te contar, não é mole, não. Eu fiquei sabendo que o senhor sozinho, sozinho, olha pra mim, pô. Dominou uma quadrilha de oito traficantes que faziam arrastão na rua. Fiquei sabendo, presta atenção. Fiquei sabendo que o senhor mesmo, sem estar sem farda, o senhor honrou o seu juramento, saiu do cá e algemou todos os bandidos de forma cruel e assustadora, eu pergunto. Não, o senhor não tem vergonha de ser um policial assim, assim, tão, tão, tão sensacional, pô? Não, não, é bem, não foi bem assim, é... Agora, agora não foi bem assim. Agora aqui, diante desse repórter combativo, o senhor treme nas estruturas e tenta despistar, mas presta atenção. Não, não, não. Não fica agora aqui querendo bancar o bonzinho, não. Olha pra mim, pô! Não, sim, claro. Não é porque o senhor é um ser humano fora de sério. Sim, é... Uma pessoa desencarnada da maldade humana. Sim, sim. Incorruptível. Que eu vou aliviar, não. Não, não. Eu tô sabendo, eu tô sabendo. Hã? Que outro dia o senhor saiu da inteligência pela madrugada. Hã? Encontrou cinco mendigos debaixo de um viaduto. É, pô. Você não tem vergonha? O senhor não perdoou, não. O senhor botou os cinco mendigos dentro do camburão e levou ele, né? Não, mas... Como é que o senhor soube disso? Cala, pô, que ele é pra mim, pô! Aqui quem pergunta sou eu. Hã? Que sabendo, coronel Caveira, o senhor pegou os cinco mendigos, os cinco mendigos, mandou dar um banho em todos eles, deu jantar, roupa nova, ainda tirou dinheiro do seu próprio bolso. Do seu próprio bolso. E deu pra esses pedintes só pra humilhá-los. Franca-me, não é porque o senhor é um anjo em pessoa, um ser deliberadamente fantástico, que eu vou aliviar, não. Diante desse fato tão... Olha pra mim, pô! Sim. O senhor não tem vergonha de ser um ser humano, uma pessoa tão, tão insubstituível? Mas isso era segredo. Tá vendo? Tá vendo? Agora quer fazer segredo. Mas comigo não é o que eu falo, Luizinho. Esse pessoal aí por trás das câmeras é metido a brabo. Isso que faz é acontece, coisa e tal. Mas quando fica diante do Vaselina, todo mundo afina. Segue daí, Luizinho! Esse é o Vaselina Júnior, né? O nosso repórter, assim, mais isento desse país. Gostou, gostou, gostou? Não esquece de dar aquela vaga no batalhão pra mim, não. Você sou do Penécia lá no batalhão, pô. Não dá aquela moral. Não, não, depois eles conversam. Ô, ô, ô! Ô, Vaselina! O microfone tá aberto, mas não é possível. Esse cara me deixa em cada situação, amor. Tá na companhia do riso? Tá bem, hein? Quer trazer a pessoa amada de volta? Mestre Fortuna traz. Quer pegar uma boquinha num gabinete de Brasília? Mestre Fortuna faz. A companhia do riso apresenta o verdadeiro e único astro. O astro de todos os astros. O místico de todos os místicos. O mestre de todos os mestres. Mestre Armando. Armando Fortuna. Boa noite. É... Boa nota pra mim, não é? De preferência... Tudo nota de cem real, não sabe? E fedendo é nova, porque eu adoro fedor de dinheiro, sabe? É, mestre. Ô, fedor feroso. Sim, e os ouvintes me perguntam muitas coisas sobre o senhor, mestre Fortuna. Ah, é? Na verdade, quem tem que responder é o senhor. Não. E o que é que esses desocupados aí perguntam? Mestre, tem gente que pergunta se o senhor, na hora da consulta, joga búzios. Olha, se a pessoa me pagar, eu jogo búzios, sinuca, pique-bandeira, golfe, bocha, eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando. E as pessoas vão perguntando. Outra pergunta muito comum é em quanto tempo o senhor pode trazer a pessoa amada de volta? Bom, isso depende muito, não sabe? Mas depende de quê? Bom, se a pessoa me pagar em cheque, eu só trago a pessoa amada de quarenta e oito horas, tem que esperar compensar, né? Ou seja, o cheque compensou, aí eu começo a fazer os meus trabalhos, né? Se me pagar com cartão de crédito, aí tem que esperar de trinta a quarenta dias, não sabe? Porque é pra ver se, né, o cartãozinho pagou também, né? E agora eu tô lançando, não sabe, uma promoção pra trazer aquela pessoa que é só assim uma, uma comidinha de vez em quando, não sabe? Olha só, e qual é essa promoção, mestre? Bom, pra trazer a comidinha de volta, eu tô aceitando também pagamento com, com vale refeição, não sabe? Mestre, eu tenho uma consulta da ouvinte Gisele Fanta, de Vila Cosmos. De Zabafe. Diz ela aqui. Pois não. Mestre Fortuna, o meu marido é um pão duro, ele não me dá dinheiro pra nada. O senhor pode me ajudar? De jeito nenhum. Por que não? De jeito nenhum. Porque esse aí é o tipo do caso que eu, mestre Fortuna, não consigo resolver não. Ah, não, de jeito nenhum. Mestre Fortuna, por que é que o senhor não consegue resolver um problema assim? Veja bem, companheiro. Sim. A Gisele Fanta vive com um cara que é um pão duro, não é? É. O cara não dá dinheiro pra ela de jeito nenhum, não é? Isso. Então, se ele não dá dinheiro pra ela, como é que ela vai me pagar pra eu fazer esse trabalho? Não. Não tem jeito não, é? Não tem jeito não. Puxa, mestre Fortuna. Não tem jeito não. Não tem dúvida de que com o senhor vale aquele ditado. Pau é pau, pedra é pedra. Não, 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 não. O senhor tá enganado comigo? Comigo é diferente. Ah. Comigo vale outro ditado, né? Mas qual? Aqui se paga, aqui se faz. Peraí, mestre. Não é o contrário? Não, não. Se é pros outros. Pros outros. Eu sou prevenido. Eu tenho um olho no lixo do planeta e outro na faxina da Dilma. Eu sou que nem ensino particular, não sabe? Comigo, comigo é assim. Pagou, passou. O Ministério da Saúde adverte. Pra curar o mau humor, sou a Companhia do Riso. Companhia do Riso. E a Companhia do Riso também tem espaço para falar de sexo, a sexologia aplicada. Por isso, contratamos a peso de chumbo um dos maiores sexólogos deste país, o doutor Costarado. No Divã do Doutor Costarado. No Divã do Costarado, a oportunidade de você tentar resolver ou entender seus problemas sexuais. Boa noite, doutor Costarado. Boa noite. Sexo é que nem ovo de Páscoa. Quanto mais escondadinho, mais interessante fica. Pois bem, doutor Costarado. Nós estamos aqui com a ouvinte, a Cris Valdina Moza, da Vila da Penha. Ela está com um problema muito sério e gostaria da sua ajuda. Boa noite, a Cris Valdina. Boa noite, seu Luizinho. O seu Luizinho, ele foi ali botar um barro para fora, tá? Ele não está agora. O meu nome é Costarado. Está fazendo obra, né? Está botando barro para fora. Boa noite, doutor Costarado. Boa noite, minha filha. Olha, pode se deitar no Divã ali, ó. E abre o jogo. Aliás, abre lá o tudo. Nossa, mas é assim? Claro. Bem. Sim. O meu marido não consegue mais fazer sexo comigo, doutor. Ah, é? É. Doutor, ele chega lá em casa e só fala de dívidas. Não brinca. É. A única coisa que ele bota... Sim. É a mão na caneta para fazer conta, doutor. Olha. Doutor. E aí, ele vai ficando nervoso, nervoso, toma um calmante e pronto. O que é que tem? Não acontece nada, doutor. É. Doutor, o que é que eu faço, doutor? Antes de mais nada, minha filha, o seu nomezinho é Ascrivaldina. É, Ascrivaldina. Mas assim, qual é o motivo? Revolta de mãe ou de pai? Entendi, doutor. Faço. O dia que teu marido chegar em casa, você esconde máquina de calcular, esconde lápis, caneta, papel, esconde tudo. Esconde. E aí você fica bem à vontade, relaxa e começa a conversar com ele. Converso. Aí eu converso, mas eu falo o que, doutor? Olha, você fala pra ele das vantagens dele aplicar na poupança. Nossa. Numa poupança farta, gorda, bem gostosa, com fundo perdido. Nossa, doutor. Ai, que fundo perdido. Que isso? Ô, produção, ô, produção. Por favor. Que isso? Pera aí, pera aí. Um copo d'água com açúcar aqui, produtor costarado. Doutor, assim não dá. Cruz? É o excesso de profissionalismo que me faz envolver com as clientes. Tá bom, doutor, mas se eu fico pra aí, que eu fico pra cá, tá? Tá bom. Então, minha filha, quando teu marido chegar, assim, preocupado porque tá devendo... Só isso que ele pensa. Aí você começa a fazer um striptease no quarto. Aí eu faço. Vai lá na eletrola e começa a dançar o funk do dólar. Ai. Isso. O funk do euro. Isso é legal. O funk do real. Tô gostando. E aí, você explica pra ele... Explico. Se ele tá devendo... Tá. O que ele tem mais é que depositar. Isso. Manda ele depositar. Aliás, eu tô com vontade de fazer um depósito também. Larga. Larga. Deixa que eu deposito online. Para. Vem cá, gostosa. Que isso? Vem cá. Vem cá. Eu vou embora. Isso eu tô é louco. Não. Ascrivaldina. Criveldinha. Volta aqui, queridinha. Tá na hora do depósito. Vem cá. Apaga o abajur. Vem. Que eu vou botar na conta corrente. Vem. Gente, eu não sou tarado. Mas quando eu falo de sexo, eu perco até as contas. Eu fico desgovernado. Tá na Companhia do Riso? Tá bem, hein? Companhia do Riso Mais brilhante que unha de banqueiro de bicho Mais chupado do que dente careado Ele é boioso Flutuoso Curioso Sacoso Romboso Não, romboso não Diretamente dos céus De Maricatan City Lá vem ele voando Que nem uma barboleta Ensandecida Pelos céus Da Baía de Guanapara Ele é o Superman 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 Manhoso Apousando agora Nos estúdios Da Super Rádio Tupi Manhozinho Oi Tira essa cueca de fora da calça Não posso tirar Não? Por quê? Não posso tirar Porque se tirar aí você não fala mais no mundo Ah, meu Deus do céu Manhozinho Oi Manhozinho, você já fez show fora do Brasil? Não, fora do Brasil não Só no Brasil mesmo Só no Brasil? Fora do... Do... Do perímetro urbano? É, eu já fiz show em Cuiabá, Santa Catarina É Bahia E qual povo assim você assimilou melhor nos seus shows assim? Ah, todo o Brasil o povo gosta muito dos meus shows Porque a gente chega, conta piada, a gente canta Você é uma pessoa muito entrada, né? Entrada como? Assim, onde você chega você é bem recebido Sou muito bem recebido, graças a Deus Quando eu entro no palco, assim o pessoal gosta Quando eu entro no palco, assim o pessoal gosta Quando eu entro no palco No palco Ah, no palco, ah tá Manhozinho Oi Relembrando aqueles telefones do Jabá, né? Sim Manhozinho, você tem aquela coletânea de CD com oitocentos e trinta e nove mil músicas Isso Todas em MP4 e em breve verão em MP5, né? Isso aí, já tô preparando Também tem o DVD, tem o DVD, né? E também agora o Maioso faz um show com os garotinhos Não tem que falar nele? Garoto sem preconceito Os garotos sem preconceito É tudo liberado no palco Maioso faz repetiço E os garotos sem preconceito também Não, sem repetiço não Não, sem repetiço não Ah, não? Não Maiorzinho, quem quiser contratar esse super show Gente, é um show maravilhoso Maioso dá um show Conta piada, dança forró, canta forró É um show pra você se divertir a noite toda Porque o Maioso, bicho Quando resolve dar o show, ele dá mesmo Não, não dá nada O show? O show Aí liga pra qual telefone? Telefone 2637 2630 Uma é o número? Ou então 2637 2630 Isso E aí você vai e fala diretamente com o Maioso Porque ele é assim, ele canta, ele vende o show Isso Ele marca, ele compra a passagem, ele faz tudo Não, que é até lá a Dona Alice A Dona Alice Aliás, olha, essa é uma santa senhora Isso mesmo Para te aturar, Maioso Para te aturar, eu Nossa senhora Ou então fala com o meu assessor Ah, é? É o assessor É, quem é? É o Zé Maria O Zé Maria É o Zé Maria Maiorzinho Oi Bom, então é 2637 2630 Isso Ou 2637 2630 Isso aí Maiorzinho, eu sei que tá muito tarde, né? Sábado Nesse dia vindoiro Maiorzinho, me diz uma coisa Você não consegue dar uma rapidinha? Consigo, sim Então se vira e dá Com muita dificuldade Se vira e dá Se vira e dá Vou dar, sim Vai Vou dar, eu sei que eu gosto de dar mesmo Vai, dá a precha Vai O Caipira levou a mulher no doutor, né? Chegou lá, o doutor começou a examinar a mulher Ah Examina daqui, cutuca dali, cutuca daqui Aí o Caipira não tava gostando muito, não Ah, é? Aí o médico perguntou o Caipira Escuta, a sua mulher faz xixi com a bondança? Ele falou Não, senhor Ela faz xixi com xoxotança Ai, não Ah, meu Deus do céu Não podia falar isso, maiorzinho Poxa, mas não pode Ah, meu Deus E agora? Ah, meu Deus Ah, mãe Você me bota em cada situação Mas sua mãe não tá ali, meu Deus Tá na companhia do riso? Tá bem, hein? A vida é uma piada Piu, piu Olha só, Ricardo Alexandre Ainda bem que a vida nos dá motivos pra rir de tudo, meu amigo Agora, até o que é muito sério também, né? É Pra você ter uma ideia, um site norte-americano que funciona Assim como uma agência de empregos quis saber Se os candidatos transariam com o chefe Ou a chefa Em troca de promoção Luizinho, foram ouvidas 5 mil pessoas E o resultado foi considerado chocante É mesmo, é? É, nada menos do que 7% disseram claramente Que aceitariam transar com quem quer que fosse Desde que fossem promovidos Sim, mas aí o número dos que aceitariam uma transa por interesse Pode ser bem maior, né? Outros 12% não disseram que sim, nem que não Mas, mas Admitiram estudar qualquer proposta Nesse sentido aí O fundador do site Especialista em Empregos Se disse horrorizado com os números Ele falou que ter caso no trabalho não é uma boa ideia, não Bom, e vale um ditado bem brasileiro, né? Pra abrir o olho desses americanos, né? Onde se ganha o pão Não se come a carne Certíssimo, né? E aí, meu amigo? Aí eu pergunto A vida é ou não é uma piada, hein? Você está certo, Luizinho A vida é uma piada O Ministério da Saúde adverte Pra curar o mau humor Só a Companhia do Riso Na Companhia do Riso Luizinho Campos Bom, gente Ele está de volta aqui na Tupi Porque ele é audaz, sagaz Ele é ousado Na verdade, ele não tem medo do crime Porque ele foi o primeiro apresentador do Linha Direta Boa noite Marcelo Depende Muito boa noite Boa noite Corta pra mim Corta pra mim, Luizinho Eu quero a imagem do criminoso Mostra a imagem do criminoso Mas isso não é reportagem Isso é entrevista E quem então Vou entrevistar então Qual é o vagabundo? Mostra o vagabundo Não tem vagabundo não Ah é, então quem é esse cidadão aqui do meu lado? Com essa cueca por cima da calça Aí, não liga não Com a cueca por cima da calça? É o nosso super herói O superman Supermanhozinho Esse aí fica tranquilo Você não machuca mais ninguém Há muito tempo Então ele não foi condenado a nada? Isso aí? Fica devagar quase parando Então corta pra mim Corta pra mim Quase parando Quase parando Greve de prostitutas Causa tumulto Na Praça da Bandeira Opa, que isso? É sério? Como assim? Olha, Luizinho Como assim? Pararam, ué Encerraram as atividades Meia-noite e meia Mas não Mas peraí Depende Qual o motivo? Elas alegam Que não receberam Dissídio Ué Adicional noturno Décimo terceiro Salubridade E o bolsa Camisinha família Não, não Aí é difícil É difícil Quando se está por baixo Então, né Quando se está por baixo De ladinho Frango assado E outras variações Que não interessam Corta pra mim Corta pra mim Que isso, Depende Para de gritar, ué Então me dá a imagem O helicóptero já está voando Mostra a perimetral Corta pra zona sul, meu filho Me mostra a zona sul Por favor Que isso, ele enlouqueceu Quem comanda sou eu Tira esse helicóptero Ai Tira esse helicóptero daqui Quem comanda esse programa sou eu Aqui, ué Isso é companhia do Rio Você não lembra, não? Me desculpa, Luiz Pode falar Então, seu Depende Eu fiquei sabendo O senhor acabou de renovar Com a Record Tá com moral, hein? Obrigado, Luiz É o meu dever Como profissional Ir fundo na notícia No meu programa Sim, outro dia Você deu uma entrevista Dizendo que os jornalistas policiais Eles são discriminados No meio Não tem glamour Apesar dos altos salários, né? Na verdade Eu prefiro Que me chamem De repórter investigativo Ah, é? Mas, enfim Isso é fruto de trabalho Muito trabalho Sei, então... Então corta pra mim Deixa eu trabalhar Trabalhos forçados Fantoche processa ventríloco por abusos Que isso? Ele alegava que era obrigado a sentar em seu colo Durante o serviço Aonde vamos parar? Cadê o respeito? Não, mas é normal O fantoche sentar? Ah, então você acha normal? Pessoas como você Que admitem essa covardia De fantoches sendo manipulados E paz, meus senhores Esse ventríloco só trabalhava com um fantoche menor de idade Mas que doideira, rapaz? O que que eu fui fazer se Marcelo Depende? Mas, ô, 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 Marcelo Você tá há muito tempo na TV Desde Caxias, né? Desde que ele se alistou Desde que a Darcy brincava de boneca E o Neymar era auxiliar de pedreiro, mas... Mamãe vai bem, né, Luiz? Não, calma, Depende, calma Qual é o recado pra quem quer fazer o jornalismo coragem? Assim, que nem você faz Olha só, boa pergunta, hein? Brilhante pergunta Obrigado, eu me preparo muito pra isso, né? Como jornalista faz tempo que não ouviu uma pergunta tão bem articulada Não, que isso, eu faço o que posso Mas, enfim, qual o segredo? Nenhum, não tem segredo Ué? Nenhum, não tem segredo nenhum? Meu filho, você é surdo? Eu disse que não tem segredo Então corta pra mim, corta pra mim Pô, o cara esquentado, né? Quem vai, corta Corta esse cara, Zé Maria Corta ele Companhia do riso Companhia melhor não há Mas olha, eu tenho cachorrinho que ganhei da minha avó Pretinho e peludinho tem o nome de coló Eu tenho cachorrinho que ganhei da minha avó Pretinho e peludinho tem o nome de coló Deram pra ele feijoada com giló Essa mistura danada deu colite no coló Foi brincadeira o que o bichinho sofreu Mas não pude descobrir aonde eu coloco o meu Aonde eu coloco o meu Aonde eu coloco o meu Não pude descobrir aonde eu coloco o meu Aonde eu coloco o meu Aonde eu coloco o meu Não pude descobrir aonde eu coloco o meu Maior, você já definiu onde é que eu coloco o meu? Você é besta? Não, é preciso saber Você é tadinho desse cachorro O coló também, Daniel Onde é que eu coloco o meu? Sei lá, sei lá coloca pra lá pode ser qualquer lugar não, coloca pra lá ah tá, meu Deus do céu manhãozinho quer mandar um alô pra quem? eu vou mandar um alô para o pessoal lá de Minas Gerais onde eu trabalho muito em Minas Gerais, pessoal do Espírito Santo você trabalha muito lá o que? você tira leite da teta da vaca? queijo? não, leite da teta da vaca não você sabe que uma vez que eu fui lá mandaram eu tirar o leite da vaca por muito tempo que você vem aqui pior se fosse tirar a leite do touro, né mãe? aí mandaram eu tirar mas cheguei lá e não consegui tirar o leite da vaca porque a vaca não quis sentar no banquinho de jeito nenhum mas do touro você quebrou o galho não, você não mandou um alô pra alguém? mandou um alô pra dona Alissa, minha esposa mandou um alô também pro meu amigo Ribeiro o motorista que trabalha com a gente e também o doutor Quintana e dona Marcia que não perde o programa que maravilha meu amigo Ricardo Alexandre pra quem vai o seu alô? olha, Luizinho eu quero reparar um erro meu é? é, eu era pra ter mandado na semana passada esse alô ah, meu Deus do céu foi aniversário do meu cunhado e eu não falei dele o Carlinhos é, porque ele deve ser gente muito boa, né? muito boa, muito boa isso eu entendi abraço atrasado chega lá domingo já senta no sofá vê o canal que ele quer pega cerveja e dá geladeira deve ser gente boa como todo cunhado é é, o Carlinhos é terrível terrível deixa eu dar um abração aqui pra Darquinha ô Darquinha Darquinha mora em Niterói todo sábado a Darquinha tá com o radinho ligado ouvindo a Companhia do Riso eu sei que você adora a galera toda aqui ô Darquinha um beijo pra você tô mandando o nome da dona Glória e da sua amiga Marli a Marli lá do Irajá minha amiga também tá bom Darquinha? obrigado pela audiência e todo o povo de lá de Niterói porque em Niterói todo mundo ouve o que Zé Maria? inclusive o senhor Alfredo Raimundo casa numa disparada louca com a asa de pintinho uma travessada na boca eu peguei ele dei uma sorra de cito não pude descobrir onde colocam meu pinto a Tupi é a Rádio do Rio Companhia do Riso Melhor companhia não há Tem gente que sabe de tudo um pouco Ou um pouco de tudo Por isso a Companhia do Riso Contratou um assessor de assuntos setoriais Ele está por dentro de tudo o que acontece Boa noite, Celsinho 33 Boa noite, gente Satisfação Estar nessa sala de audição Pelas ondas da Super Riso Sabe, eu gosto de você, Celsinho 33 Gosto Gosto Porque você é uma pessoa bem informada Cheio de notícias Sempre com notícias impactantes Sensacionais Notícias que, inclusive, quase ninguém sabe Fresquinhas E qual é a novidade que você tem pra contar? Sabe o Silvio Santos? Ah, quem não sabe quem é o Silvio Santos? Pois é O Silvio Santos Sussurrou num círculo de amigos Sensacionais Que ele não sai da suíte pra almoçar Salsicha com sucrute Só sai se o serviço for estrogonoce com o champião Ora, essa eu não sabia Isso é certo Eu não sabia Mas o Silvio gosta mesmo é de viajar Ah, sim Inclusive, essa semana Ele saiu de São Paulo Foi a Massachusetts Passeou pela Suíça Suécia E agora tá num spa da Grécia Mas, Celsinho 33 Amanhã é domingo Dia de uma comida especial Certo Você tem alguma receita pros nossos ouvintes? Só um segundinho Tá, tá Eu vou acessar o site Assim Assim E qual é a receita pra esse domingo? Pachoca de salmão assado Que delícia Celsinho Não basta dizer o nome Diz como é que se faz É fácil, fácil Amasse A macharoca da pachoca E salpique cebolinha e salsa Aí desfie o salmão Em tinta e três pedacinhos E sirva num pirex Cheio de raspinhas da pachoca Que foi amassada Quando era macharoca Ah, é muito fácil essa receita Ah, fácil E saborosa Celsinho Então, até semana que vem Tchau, tchau Aqui falou Celsinho 33 O amigo de vocês Pra essa rádio salutar Sensível E sensacional Super Rádio Tupi Líder da audiência Tchau Eu não cuspi não, né? Não, não, não Ah, então tá Tchau, tchau Tá na companhia do riso? Tá bem, hein? Na companhia do riso Luizinho Campos É isso aí, galera É isso mesmo Você tá ouvindo a companhia do riso Aqui pelo Facebook do Luizinho Campos Luizinho Campos com Z Vamos continuar rindo pra caramba? Segue aí, Zé Maria Vai, vai Na Trolha da cidade Um programa pra quem tem palmito grande Pra salada forte Há 53 anos Totalmente livre de audiência E para apresentar esse programa Borrado de glóbulos vermelhos Vem aí aquele que não berra Caprito Baiano Lima Oh, meu amor Alô, minha embaixada sofrida, não é? É, é, é O programa não podia tá acabando agora Mas só de pensar que os ponteiros do meu relógio Vai virar sem um momento de descanso Eu tenho quase um troço, vixe Maria Mas vamos fazer o quê, né? Mas vamos aos destaques da Trolha, não é? Conta pra gente aí, ó Gracinha que arde Tô entrando, tô entrando de bandinha, seu Marreco Marreco é teu pai, vixe, não é? Vai pra lá, Marreco Vai pro diabo que te carregue de bandinha, sei lá Segue, segue aí, seu Gracinha Ok, seu Lima Deu o merderê na zona Prostivalda é assaltada Dando o maior fuzoeiro no caçarolê do muquiso Mas, mas olha só, não é? Não é? Mas não perdoa nem a vaga, não é? É, é Vou bater a quinta, não é? E ela ainda tem que aguentar Sabe o que é, né, maioso? O tamanho do bigurrilho no serviço, né? Tu já viu o bigurrilho? Não é? É isso aí, seu Cordeiro Não, não, não é Cordeiro não Cabrito Cabrito Só destaca que hoje eu tô mais entusiasmado que discurso de político Em época de eleição Vai, Gracinha, vai logo, vai logo Ok, seu Lima PMs passam o cerol em muquiranas que estavam envolvidos com a venda da erva maldita em Guadalupe Oxe Quer vender droga, quer? Tem que tomar no furico, safado Tem que passar o rosto nessa vagabundade, não é? Vai vender erva do capeta lá na casa dos infernos, safado É isso aí, seu baiano Não, é com muito orgulho, bicho E mamãe, vai bem, não é? Essa aqui que destaca sou eu, viu? Piranhete vagaranha, entra na trozobe invernizada depois de queimar a van no valqueire Vou te contar, hein? Tem que meter bala dessas vagabundas, não é? Vai queimar essa tua rosca toda arremendada, lafranhuda Agora é com você, Gracinha, não é? Ok, seu Lima Bichinha de menor vai pro passaralho Depois de furdúncio nas quebradas Cheio de caô, o bolasso Reginaldo Cardoso Lima Ê, família É tudo Bom dia, craque na maior cara de paventieta Conhecido na roda do viadal como Rê Rê Faz chupi-chupi Cardoso Foi logo anunciando Gente, fofis Tem produto pra todo mundo Vamos comprar as pedrinhas, hein? Vem cá, né? Comigo é a melhor pedra de toda a região E aí, boiola, boiola, é o seguinte Essas pedrinhas são da boa, é? Ou é pedra de asfalto? Olha só, bebê Mais respeito com a profissional aqui, hein? Eu sou de nível Eu sei que é de nível, se não lembra de mim não? Antes de comprar contigo, eu já fui muito nessas suas carras Já te peguei e tu gostou É o que, gente? Tô te reconhecendo, hein? É você mesmo que pagava dois reais lá no Matagal, né? Hum, gostei de você, hein? Se comprar mais dez reais, eu faço uma flauteado gratuída em você, bebê? Bom, 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 aí depois vocês se acertam aí Porque é o seguinte aí Eu vim pegar uns produtos aí também, entendeu? Hum, se empolgou, né? Com o flauteado, né, bebê? É, é Mas pelo que eu estou vendo A sua ferramenta, hum Se comprar mais de cinquenta Ganha um kit Acoplagem completo Ah, completo, né? Sei, completo Então vai ver você na delegacia Tá preso! Ih, eu não sei de nada não Vou meter o pé aí Ai, santa das bichas Me lasquei Perdi a mercadoria Flauteado E a complagem A dogo Ai, boiola Sem vergonha, não é? Vendendo crack E ainda oferecendo regalia Dos serviços viadais Mas não é? Vai pro diabo te carregue Vai vender crack E o corpo vai sentar na trozobe É isso aí Não cumpriu a lei Tem que sentar na gambo Entrar no cacete Não é? Sem vergonha De arruela Agora Eu ainda tenho que aturar isso Não é? Agora Podia estar agora Numa rede Não é? Bebendo Água de coco Não é? Catando os ovos De tartaruga Na areia da praia Não é? Vixe, dá meio dia Mas ó Não dá meia noite Não é? Chega me dar Alezeiro Sonique Segue na maria Botequim do Riso Luzinho Campos E o Botequim do Riso Tá em clima de carnaval Carnaval de meio de ano Mas tá no clima de carnaval E acompanhando com exclusividade A escolha dos sambas Enredo Do grupo de acesso De raiva E o nosso repórter Tiago Godo Bandolim Já está numa das quadras Ao vivo Ao lado Quem está junto com ele É o nosso amigo Tony Vendramini Fala daí Tiago Godo Bandolim Muito boa noite Luizinho Campos Ô criatura animada Mas tem que estar Luizinho É ver O samba tá pegando fogo Aqui na quadra Da escola de samba Grêmio Recreativo Sociedade Mocidade Unida Dos Inocentes De Bangu Opa Quase faltou ar Quase E aqui do meu lado Além do Vendramini Tá também ele O compositor Campeão E puxador Oficial Da escola É mesmo É o Diapasão Beissola Ô Diapasão Parabéns pela vitória A honra é toda sua Porque estamos aqui No contentamento Irrisório E esse ano Nós vamos inovar Na avenida E quais são as novidades Que a Grêmio Recreativo Sociedade Mocidade Unida Dos Inocentes De Bangu Vai trazer pro carnaval Só tá bem enrolado Mas vamos lá Bom, primeiramente O nosso carnavalesco Ele resolveu Fazer o seguinte A escola vai desfilar De trás pra frente Trás pra frente? Em vez da escola Ir pra frente Ela vai desfilar De costas Pra trás Entendeu? Mas isso Por acaso É novidade? Ô, mas Você já viu Galinha ciscar pra frente? Não Já viu Sambista sambar pra trás? Também não Dá um lago de ser burro, bom A outra novidade É que nós vamos lançar agora A nova categoria O mestre cozinha E a janela bandeira Mestre cozinha E janela bandeira? Claro, pô Os outros tem mestre sala E porta bandeira A gente vai inovar, pô Tem razão É mestre cozinha E janela bandeira Vocês vão disputar o acesso Pra qual grupo? Bom, esse ano, né Nós acabemos de ganhar O 57º grupo De forma que Se Deus quiser Nós vamos partir com tudo Pra ser campeão Do 56º grupo Se tudo der certo Daqui a 56 anos Estão passando Dessa porcaê, pô É Isso passa rápido Mas e o samba? Olha, o samba foi feito Muito rápido, né Porque afinal de contas Tem tanto compositor Que caber Uma sílaba Pra cada um Sambirreto Tem mais compositor Que nota musical Não sei se você sabe Eu já percebi Mas qual é o samba? Bom, nas maravilhas Modernas Do mundo modernizado Eu viajei de vampirata Pelos sonhos emanados De uma boiada de ilusão Até chegar À Avenida Central De Zanfande Posso falar do meu parceiro? Eu gostaria de saber É, tem o Tião Sem cotovelo O Ari Sem as Milo 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 Né O Pepeu Sem suvaco Vamos aí E o Lombriga Sem cérebro E o Paulão Sem morroida Então, manda aí Vamos lá Alô, bateria Levanta aí, vagabundo Bora, não vamos tocar Essa porca nenhuma Alô, alô, comunidade Alô, presidente Olha, ano passado Não foi possível Mas se Deus quiser O ano que vem Também vai dar tudo errado Vamos lá Ô, na metonímia Na metonímia Né, imé, imé, imé Desse palco iluminado Adu, adu, adu Encontrei Maria Odete Et, et, et Com vestido desbotado Adu, adu, adu A energia da cabala Alá, alá, alá Esplandeceu balacubaco Acu, acu, acu Quando levantei os braços Aço, açu, açu Sai o cc do meu sovaco Ô, 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 ô Ô, ô, ô Na ilusão Atravessei Essa história É complicada Mais complicada Que o sarin Olha só, você sentiu pela euforia do coral aqui Que esse samba é uma verdadeira marra, né? Não, é todo o tempo Muito obrigado Tá na Companhia do Riso? Tá bem, hein? Companhia do Riso Melhor companhia não há Na Companhia do Riso Luizinho Cantor Pois é, gente Olha, na semana retrasada, né? Recebemos aqui a visita do Burilo Fenício, né? Ele fez um desabafo que nos emocionou, né? Os ouvintes da Tupi ficaram super emocionados, né? Com a dificuldade, né? De ele voltar com a voz normal Já que até hoje ele tá preso ainda Daquele personagem de chifre da novela Avenida Brasil, lá, né? O Trufão E hoje ele voltou pra contar um pouco desse drama dele ainda aqui, né? É boa noite, Trufão Boa noite, Luizinho Muito feliz de voltar pro seu programa, não sabe? Não, não, pelo visto ainda não saiu da sua cabeça, né? O que é, Luiz? O chifre? Não, 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 Trufão Tô falando aí a dificuldade de você voltar pra própria voz, né? Olha, Luizinho, eu tô quase desistindo, não sabe? Já falei com o Jorginho, com a Nena, até com o desgraçado Maxi Olha, mas isso é muito sério, né? Você procurou ajuda médica, alguém que possa, assim, resolver esse problema, né? Olha, sinceramente, Luizinho, pintou uma ajuda assim, mas eu fiquei meio desconfiado Mas por causa de que, ô, Trufão? Olha só, Luizinho, olha só É, olha só, olha só, Luizinho É, o tratamento foi criado por um cara da Turquia Ah, e o que que tem isso demais? Tu tá maluco, Luizinho? Lá na Turquia, mó furada, tu viu o lance lá do urso, lá com a morena, lá, pô? Não, 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 mas isso é só coincidência, é só, Trufão Coincidência, Luizinho? Eu falei isso também com o Jorginho e com a Nena Ah, é? O pior é que a recepcionista que marca o exame se chama Wanda Ih! Eu me borrei todo, salve, Jorge, salve, Jorginho, meu filho Pelo amor de Deus Não, não, mas com certeza isso aí, com o tempo, você supera, né? Mas na última vez, você falou das coisas assim, sabe, Trufão, que te marcaram positivamente Eu quero saber quais as maiores decepções que aquela novela, Avenida Brasil, deixou em você Boa pergunta, Luiz, boa pergunta Obrigado, porque eu faço o que posso, né? É verdade, a minha maior decepção na Avenida Brasil foi o que depois de enfrentar um trânsito enorme, eu esqueci de abastecer, de colocar as colinas, você entende, Luiz? Entrou na reserva, eu fiquei parado mais de cinco horas esperando a Ju, o Rebor, o Libertinho na Avenida Brasil Minha maior tristeza na Brasil foi ficar parada Não, não, Murilo, não, tô falando do personagem, que você leva de ruim na novela Por acaso, é o chifre? Não, tem coisa pior, por exemplo, ser filho do Leleco, aquela risada estranha, quer que você me compreende? É o pior de tudo também Já sei, já sei, o Max enganar tua mãe e você? Não, muito pior, muito pior Mas não, caramba, o que pode ter sido pior do que isso, outro falo? Terminar a novela com a mão da Lida, pois é sacanagem, eu acho que por isso que dizem que todo castigo pra corno é porco, tá entendendo? Poxa vida, mas peraí, voltando a sua luta pela sua voz verdadeira, muitas celebridades mandaram um e-mail e ajuda, quer ouvir? Claro, Luizinho, qualquer coisa eu pergunto pro Jorginho, pra meu filho, pra Nina também Ó, então aqui, olha, tem uma dica do padre Quevedo Manda aí, Zão Que diz o seguinte Fala Pule oito ondas na madrugada de sábado para domingo Não sei, pula Tira a sunga e corra pelado Correto E role pela areia E depois amarre a sunga na testa Fazendo isso, a minha voz volta, Luizinho? Não, o padre Quevedo aqui diz que não, mas que vai ser engraçado, vai Palhaçada, hein, desse padre, hein, ó, sacanagem Por essas coisas aí que o papo sai fora, entendeu, Luizinho? Eu não sei o que tá acontecendo Por acaso tem mais alguma ajuda aí? Ah, tem sim, aqui, ó, do deputado Mamário aqui Ah Ele disse o seguinte, é, Trufão, vá numa casa de saliência Como assim saliência, Luizinho? Explica esse negócio aí É, não que eu frequente, mas enfim Essa casa aí que as moças É, trocam o prazer por dinheiro, né, outro papo? Ah, já entendi, é um restaurante de comida aquilo Você serve e come à vontade Não, 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 não Não está totalmente errado Mas, no caso, é uma casa de lazer Ah, agora eu sei, agora eu entendi Pô, que engasgada, irritante, irritante Você entendeu mesmo? Sim, ele tá falando desses parques aquáticos Onde tem piscinas, várias ondas, tamanhos, toco água Eu vou te falar, mas você é lentinho mesmo, Trufão Não é à toa que você descobriu que era a corno Depois dos 480 capítulos da novela Deus me livre Demora pra perceber, que saco, ó Eu vou embora, vai, boi, boi, boi Pô, peraí, brincadeira, hein Volta aqui, Luizinho, depois a gente pede ajuda Isso que escuta, eu vou ligar pro Jorginho e vim buscar Eu, hein Companhia do Riso Companhia melhor, não há Companhia do Riso E neste domingo tem mais jogos do Campeonato Carioca E para falar sobre essa e outras bobagens do futebol Convidamos aquele que não é dente cariado Mas tá na boca do povo Boa noite, Sunda Boa noite, Ricardo Alexandre Boa noite, amigos dos esportes Eu queria dizer que eu tô muito triste Porque essa noite eu tive uma perda assim irreparável, né? Puxa, Sunda, a gente fica até sem palavras Meus pêsames Qual foi a perda? Ah, situação muito chata Sabe, minha tia Clotilde Ela me chamou, sabe? Pra ir lanchar lá na casa dela, sabe? Mas eu não pude isso Ah, ô Sunda, eu pensei que tinha morrido alguém Qual foi afinal a perda? Ah, eu perdi a chance de comer um saco cheio de pão de queijo Quentinho na hora, senhor Mas chega até me dar água no zoio É, mas olha, o Flamengo começou mal o segundo turno do campeonato carioca, não foi mesmo, Sunda? Exatamente E olha que pra time que ele perdeu Olha só, perdeu pro time do Orende Não, não, não é Ori É Reze Rezende Sim, Ore, Reze Faça de tudo Porque só o milagre mesmo vai fazer o Flamengo ser campeão É, e por falar em rezar, já temos um novo papa E é argentino Exatamente Da terra daquele famoso cantor, o Carlos Quartel Não, não, não é Quartel É Gardel Sim, aquele até que cantava aquele tango tão famoso Te dou bolacha com copo de vitamina Mas que te dou bolacha com copo de vitamina? O certo é adiós, muchacho, companheiro de mi vida Sim, tá bom Mas um copo de vitamina também cadeia É uma bolacha também, olha É, ele é até da terra daquela famosa mulher A Isabelita Perua Que é mais até conhecida intimamente como a Isabelita dos Patins, né? Não, não, peraí Não, a mulher argentina famosa não é Isabelita É Evita E não é Perua É Peron Evita Peron Sim, tá bom Tomas, que ele é homenageada com aquela música Não chore por mim, Clementina Não, não é não chore por mim, Clementina É não chore por mim, Argentina Que confusão, Sondra Sim, mas o fato é que eu queria mandar uma saudação Muito social Pro nosso novo papa Né, esse argentino Nossa Senhora Que tá falado no mundo todo Parabéns Sua santidade reverendíssima, Papa Messi Não, que papa Messi O papa argentino é o Francisco Sim, sim, mas Nos últimos anos Quem vem papando tudo O que é? É o Messi Ah, o Messi é que papa mesmo Vai por mim, eu sei o que que eu digo Eu não sou fio dental Mas tô na boca do povo Ah Tá na companhia do riso? Tá bem, hein? Meus amigos do Rio de Janeiro e de todo o Brasil Ele tem o poder de prever o futuro Ele até já previu que na semana que vem Pelo menos Um ministro vai tomar esporro da presidente Dilma Diretamente do capofo da companhia do riso Pode entrar ele Mestre Armando Armando Fortuno Mestre, bom dia Bom dia, meu rei Meu ser odário Né, Mário Belisario Não é? Vou te chamar de Belir Pode, pode A intimidade nos unha Verdade Que as ervas das matavias de Buzuquê do Arorô Não é? Se vistam de pimenta malagueta Pra arder todo o olho gordo da sua vida É isso aí Mas vamos aqui Atenção hoje Mestre Armando Fortuna Hoje estamos aqui cheio de consulta, hein? Ah, é? Pô, graças a Deus, né? Eu tô precisando faturar mesmo Não é que faturar Pro ouvinte da Tupi tem que ser de graça Não pode pagar nada Ah, então no mínimo tem que fazer permuta com perrota lá do comercial Mas que permuta tem que ser por caridade mesmo? A consulta é do ouvinte Eitor Cedor É isso Do Jardim Sulacap Ele diz o seguinte Mestre Fortuna Meu filho joga um bolão Será que o senhor tem como ajudar ele a jogar num time grande? Mas é claro, né? Torcedor, meu amor Sabe Obina, né? Fui eu que ajeitei os pauzinhos pra ele, né? Sabe Júnior Baiano? Não Eu que fiz tanto que ele chegou até na seleção, não é? Olha, eu sou tão forte que fiz birubira e beijoca Virar aí, tudo mais É verdade É verdade Agora, como é que o senhor faz pra ajudar o filho do Eitor Cedor Jogar num time grande, hein? Ah, Beli Eu faço esse menino, não é? Jogar até no Barcelona No Barcelona? Faço Sabe nem mal, não é? Aham Adivinha quem foi que benzeu? Aquele estupete de calopsita Ah, o senhor tá dizendo que foi o senhor? Fui eu, claro Fui eu Agora só tem uma coisa, né? O filho do Eitor Cedor Ele tem que ser que nem os outros, né? Como assim? Vai jogar no Barcelona Mas primeiro tem que ir lá pro banco, né? Mas é assim mesmo? Ninguém chega no Barcelona e começa como titular Vai ter que ir pro banco de reservas? Não Primeiro ele vai ter que ir pro meu banco Ah Botar a grana, né? Olha, o Obina não saía do meu banco Toda semana eu tava lá O que é que cê acha que aquele caneludo virou o ídolo, né? Graças a muito real que ele botou na minha conta, não é? Poxa, mestre Fortuna Quer dizer que pra ter o seu apoio espiritual Não adianta o filho do Eitor Cedor Botar a bola na rede? Não, tem que botar a grana na minha rede da minha conta, não é? Sim Olha, Neymar toda semana botava na minha poupança, não é? É? É Olha só onde ele chegou É Olha onde ele chegou, jogando com o Messi, né? É porque eu sou assim, né? Comigo não tenho não Eu sou que nem faculdade particular Como assim? Pagou Passou Ai, ai Olha que o senhor volta depois aqui Na próxima semana aqui no Show do Amigão Com mais consultas aqui no programa O que você mandar eu faço, meu Beli Você me ouvir Senhoras e senhores, mestre Armando Fortuna Na Companhia do Riso Luizinho Campo Olha só, gente A Companhia do Riso vive um momento de recordar Recordar grandes ídolos Grandes nomes E nada mais justo do que relembrar De quem fez e ainda faz Pelo jornalismo investigativo Boa noite Gil Gomes Olha só, olha só Se é pra recordar, vamos recordar Isso, seu Gomes Uma grande emoção assim de primeira Manda logo Uma que você não esquece Sim, é claro Era 1958 Todos com medo Vai acabar E de repente ele Ele, eu disse ele Ele entrou de surpresa Quando o Mino se esperava Foi até o fundo Esperou a hora certa Matou Eu disse matou E encobriu Oh, oh, meu Deus E assaltou a vítima Matou e encobriu o cadáver Não, matou no peito E tocou na saída do goleiro Foi o primeiro gol do Pelé Não, seu Gomes Não, não Não era essa emoção Eu tô falando De outra Ah, sim De outra Copa Não, não, não Outra emoção Tô falando de pavor Medo Pânico Desgraça braba Ah, sim Agora eu entendi Vou contar então outra história Sim Era um jovem Muito audacioso Ele não tinha medo Não tinha nada Se dizia muito corajoso Sim E queria enfrentar seus inimigos Num belo dia Ele disse que tinha aquilo roxo Opa Foi lá e confiscou o dinheiro do povo Não, 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 não Não, não É outro tipo É outro tipo de assalto Quer dizer, de assunto Tô falando de confronto Um daqueles casos do Aqui e agora Ah, lembrei Vou contar uma história Sim De um cidadão de Maricá Sim Que cantava forró Ele era conhecido como Ué, de Maricá não vai dar certo Aí vai derrubar muita gente Vai nada Tô nada Ele era conhecido como Dengoso Ah, Dengoso? Caradão do forró Mas peraí Mas peraí E o que que esse Dengoso aprontou então? Sim, vou falar aqui agora Ah Era de noite O sol era muito forte Ah Ah, sim Mas é, o sol forte Peraí, de noite Como é que pode? Era horário de verão Ah Não se mete, Luizinho Posso continuar? Claro, claro Pode, vai E de repente toca a campainha Borong, borong, borong Ah, mas peraí A campainha faz borong Não é Dengon? A campainha é sua, Luizinho? Não, não Não é Desculpa Então não se mete Tá bom Ele estava com um DVD Um DVD? Com um DVD Na verdade vários Ah, sim Uma coletânea com seus maiores sucessos Ah, sim Pelo olhar sentia que era doido pra dar Tô nada Não Não, não, não É, nada Pra Mas quem foi que tocou a campainha? Ele Ele O entregador difícil Mas no que se aproximava com o DVD Tocou o telefone Borong, borong, borong Peraí, peraí O telefone também faz borong? Luiz, agora tu quer entender de toque de telefone? A história é minha O telefone é meu Eu toco do jeito que eu quiser Deixa eu tocar em paz Tá bom Vai tocando aí a coisa Quando o Dengoso atendeu o telefone Estava pronto para dar uma rapidinha Fazer uma graça Comer a pizza e esperar a convidada especial Uma moça linda Bonita E cara Muito cara É verdade Manhoso, quer dizer Dengoso Pagou quase 50 reais Pelo serviço da profissional Não, não, não Peraí Tá me confundindo Quem estava lá O entregador de pizza É aí que entra a grande virada Ah, sim A virada mais do que especial Nenhuma coisa nem outra A mercadoria chegou trocada Chegou enganada Ah, já entendi Não era a pizza que ele estava esperando O pedido saiu errado Quase isso A mercadoria errada era a menina Manhoso, quer dizer, Dengoso Não leu direito o anúncio E contratou um traveco E o pedido veio com calabresa a mais Dengoso tentou correr Mas de repente não aguentou E borongue, borongue E se borongue todo Tô nada Mas, gente do céu Eu encerro aqui Gil Bomas Para a Super Tupi Aqui, agora É com você, Luiz Tá bom Pô, Manhoso Eu não sabia que você Tinha pizza calabresa aí Mas essa pizza Você também tá doido pra dar, não tá? Tô nada Tá na companhia do riso? Tá bem, hein? A Super Rádio Tupi Apresentou Companhia do riso